o salve galerinha tudo bem com vocês Munter na área bem-vindos ao canal Munter Play Games galera vamos lá vamos pegar o último pilar aqui última coluna destruir ela enfrentar o Moon Lord vamos ver se eu vou conseguir matar ele de primeira né ou não então deixa eu ir para lá acho que vai ser mais fácil vir por aqui né que tá ali ó o último pilar o penúltimo pilar deu mais trabalho do que que os outros na verdade é esse aqui nossa já tô na área caraca que beleza eu posso fazer aqui em cima mesmo e vai ser bem melhor fazer aqui em cima o cara que essa bolinha que viram milhões amei essa bolinha vai bem bolinha eu gosto de você a porra o disco louco velho olha isso o disco Zinho aqui eu tenho que sair no 12 ao disco aqui ó o disco aqui doido ao disco doido e esse cara que não vai morrer não e não são tanto velho e eu vou matar esse carinha aqui ó essa olhou muito bonita né velho Nossa vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer e a gente chegou e curar o disco de novo sei lá se são um disco só uma cobra mano mesmo o bicho corre que é uma beleza olha isso um e ai 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 ta ficando feia coisa qualquer coisa faz é o g e o Nossa, mano, sai fora. Caraca, o tanto, velho. Nossa. Ah, quebrou. Vamos lá. Eu só não sei onde que é o negócio. Tá mais pra baixo. Nossa, 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 nossa. Bagulho aberto. Eu morri, velho. Tomara que não tenha tempo. Se ter que fazer tudo de novo, eu tô lascado. E agora vazado aqui. Beleza. Nossa, o que que é isso, velho? A minha tela tem que ter embaçada. O que que foi isso? A desgraça. Ai, cara. Vai começar o desespero agora, galera. Agora é a hora do Moon Lord. Beleza. Já tô pronto. Buff tomado. Galerinha já tá tudo aqui. Vamos que vamos. Eu tenho que quebrar primeiro esse aqui, ó. Esse olho dele aqui, ó. Ah, mentira que eu su... É, galera. Eu acho que eu virei um astronauta. Mentira que eu fiz isso. Não, não. Eu vou ter que matar tudo de novo. Ai, galera. Que droga. Fragmento do pó das estrelas. Peguei 73. Cajado dragão. Ah, cara. Eu posso fazer um cajado dragão. O cajado dragão é melhor do que aquilo que eu tô usando. Cajado dragão. Vamos fazer o cajado dragão aqui já. Beleza. Nossa, ele vem mítico ainda, cara. Lindo. Não precisa nem mexer. Aê. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tranquilo, ó. Pegar dois aqui. Vamos lá tentar de novo. Vamos lá. não 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 cara porque porque droga velho quase foi galera eu já paguei pedágio deixa eu vencer vamos ver se eu consigo pelo menos feri-la um pouco com essa arma aqui ó e ai 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 eu tenho que ficar um pouco mais longe desse maluco rai vai ai 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 i O que é isso? ai 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 ta e aqui pra baixo mais cara vai 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 mata esse olho louco cara Já era pra mim Dez segundos ainda Nove, oito Sete, seis Cinco Morreu um olho Boa Nossa Morreu um outro Vai, morre o olho Morreu, galera Agora só tem um Só tem um coração Ai, ai, só que é o mais difícil Deixa eu dar uma Cadê, 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 cadê Não, 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 não Escapa, cara Foi Cadê, cadê, cadê Ae Eu tenho que ficar fazendo isso Ah, me acertou Que bosta Nossa Fugiu Ai, que merda Me acertou de novo Vai, 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 vai Morre, cara Morre, mano Ah, me acertou, velho Eu preciso curar, cara Vai, espera Deixa eu chegar perto Quase Curei Nossa, galera Tá indo Tá indo Tá indo Deixa eu dar uma volta Aqui Ai, 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 ai Fui Fui Dei uma volta Sofri um pouquinho Mas foi uma volta Deixa eu chegar perto Ai, 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 ai Nossa Ai Pegou Nossa Escapei Ai Pegou Nossa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa Venci Uhul Eu ganhei Amo, Lorde Morreu, cara Já era, irmão Que luta Que luta, meus amigos Que luta Ai, cara Olha que lindo Nossa, mano Nem acredito que eu consegui Modo legendário Concluído com sucesso, galera Finalmente consegui Morrer por uma estrela Agora seria épico, né Finalmente consegui Terminar O modo Legendário Nossa, nem acredito, mano Olha que da hora Cara, isso aqui não tinha Quando eu joguei Quando eu já zerei uma vez Não aparecia esses carinha aqui Que da hora, velho Muito da hora Olha que da hora Programação Galera, só que não terminou A série ainda, viu A série ainda vai ter Alguns episódios Não terminou Olha os carinha Fugir no portal Fugir no portal, mano Retreat Se você entra nesse portal E também Olha esse carinha Eu não peguei na minha série, né Mano Eu não fui atrás dele Tentei Mas não foi aquele tentativo Assim Nossa Que tentativa Olha que da hora, velho O pescador e o pirata Ah, os cachorrinhos, mano Que da hora Opa Estrela querendo me matar Olha o dragão ninho daqui, ó Olha o carinha Que fica vendendo os negocinho pra gente Quase, hein, Estrela Ela virou uma árvorezinha, velho Quem que é isso? Não sei Papai Noel Comprador de imposto, eu acho, né Ou o velhão lá, não sei É, galerinha Terminou, né Então, vamos lá Acho que não vai aparecer mais nada aqui, não Deixa eu olhar pra minha casinha Ai, olha que fofo Depois eu vejo se mudou alguma coisa Se tem algo novo Vou lá colocar o Troféu do Senhor O Senhor da Lua Monlard Tá aqui Precisa de Um baú também, né Deixa eu pegar um baúzinho aqui Ah, tem mais, ó Tá aparecendo aqui, ó Ah, que da hora Eu pensei que aqui embaixo não aparecia Mas aparece também Ah, então tá de boa Posso fazer minhas coisinhas aqui Uns gnomozinhos, olha que da hora Vamos Vou abrir agora a bolsa do tesouro Será que vai vir? Vamos ver Ah, eu posso reverter a gravidade Que da hora Eu peguei a plataforma de estrela celestial Ah, velho Ah, pra mim Pra mim era uma estrela, né Ah, é uma estrela Obrigado por jogar Ira das estrelas Ira das estrelas Cajado De cristal Pegar um pouco das barras, né Chama um olho suspeito Olha que fofinho É o olho que fica no lugar da Da fadinha, né Vou ficar com o olho agora Já fiquei muito tempo com a fadinha Galera, pra quem você quer saber como é que foi Os meus negocinhos Eu fiz assim, ó Essas defesas aqui eu poderia ter tirado e colocado outra coisa, viu Mas foi assim Na verdade não foi assim, ó Foi assim que eu fiz, ó Tá, vamos lá testar isso aqui Pistola do portal Ah, tá Isso aqui eu saio daqui, ó A espada da Ira Hum Cadê o boneco? Vamos testar Ah, mano Miserous 4K só de DPS, galera Hum, pouca coisa Miserous 4K Ó Vês, cai pouquinho aqui Sim 5K aqui E ela não tá nem 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 forte, cara Não, calma aí Calma aí Calma aí Vem cá, gnomo Vamos forjar essa belezinha aqui, gnomo Uai, não tem a que eu quero, não Lendária Tem, lendária Acabei de achar Vamos lá testar Essa belezinha Três e quinhentos, três e setecentos, quatro e de perto Caraca Quase cinco, mano Nossa, e eu tô Não, calma aí, galera Eu esqueci de trocar de sete Vamos tentar agora Aqui Seis 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 K e quinhentos Longe Quatro K Quatro K e seiscentos Muito ruim, né Não, não Oitocentos De perto Um K e quatrocentos Eu tô com a De defesa Se eu aumentar essa daqui, ó O dano vai pra mais 7K, cara Bateu 7K, mano Que bagulho bizarro Ah, e tem outra também, né Ah, esse aqui é tipo um sentinela Bom, galera Já que eu consegui matar o Moon Lord Peguei algumas coisas Agora eu vou farmar Porque eu preciso de mais cristal Então eu vou correr É, mais fragmento Na verdade, né Então eu vou correr atrás Dos fragmentos Eu vou fazer cada set Cada arma Vou testar aqui com vocês Pra vocês verem cada um E depois Eu vou atrás Da última espada Que é essa espada Que eu quero fazer Como o fim da série Que é essa espada aqui, ó Ahn Eu sempre esqueço o nome dela Zenith Eu vou correr atrás da Zenith aqui Em vídeo Mostrando passo a passo Pra vocês Primeiro eu vou farmar Então Deixa eu ir pra minha farm, né Galera Pra não ficar muito grande Esse episódio Eu vou estar finalizando Esse episódio aqui No próximo episódio Eu mostro Eu matando No finalzinho De cada boss aqui Farmando um pouquinho Pra eu fazer Cada arma Cada armadura E pra estar mostrando Pra vocês O bônus e tal O DPS De cada arma E eu vou mostrar Matando, galera Porque essa arma aqui Tá colossal Eu quero ver como Que ela vai se sair No cutista E também no Moon Lord Então, fechou? Até o próximo episódio Vale lembrar Que é muito importante A participação De vocês aqui no canal Desce aí embaixo Se inscreve no canal Ative o sininho Já vai deixando aquele Likezão Fui, galera E até o próximo episódio